Olá, salve, salve! Quinta-feira, véspera de feriado e Estação Cultura já está no ar. No programa de hoje, a gente visita o Museu do Trabalho para conhecer o Mergulho Noturno, a exposição da artista visual Elane Tedesco. Também vamos conversar com a Débora Finocchiaro sobre o projeto Relatos de Acordar, que mistura websérie, lives e videocasts sobre temas sensíveis como racismo, gordofobia, violências e invisibilidade feminina. E já começamos o Estação Cultura de hoje com música aqui no estúdio, com o Martin Pizzarelli, trio que se apresenta hoje no Espaço 373. Então, já vamos de música. L é para a forma que você olha para mim, O é para o único que eu vejo. V é muito, muito extraordinário, E é ainda mais do que qualquer um que você adora. E o amor é tudo que eu posso dar para você. O amor é tudo que eu posso dar para você. O que eu posso fazer o meu coração Eu não posso fazer o meu coração Eu não posso fazer o meu coração Foi feito por mim e eu Tchau, tchau 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 trabalhando isso e como as pessoas se sentem a partir disso com um questionamento que foi gravado em vídeo, que é parte do projeto também. Então, esse projeto, a gente faz entrevistas nas ruas, já foram feitas, eu tenho 42 entrevistas, fui desde a Restinga, porque a ideia é a gente sair da nossa bolha, sair só do nosso meio, cada vez mais, falar para todas e todos, independente se pensa como a gente ou não, só a gente fica sempre falando para os mesmos. A gente foi lá na Restinga, no Brick da Redenção, no centro da cidade, no Parcão, perguntando quando você já se sentiu invisível e quando você já se sentiu humilhado. Essas entrevistas a gente vai colocar na roda, já, já, a partir de segunda-feira, se não me engano, trazendo isso e também vamos colocar algumas delas no meio dos novos episódios de Confessionário, que traz três atrizes incríveis. Um que é sobre trabalho análogo à escravidão, com a Pátice Secato, e aí a especialista é uma auditora fiscal, a Lucilene. No outro, sobre violência contra os idosos, é a Sandra Dani, aquela atriz incrível também. E aí a especialista é uma delegada, a Ana Luíza. E um episódio... Eu estou apaixonada por uma atriz que é surda, que se chama Brenda Artigas. Ela é genial. Todos são relatos reais. Ela conta a história de uma mulher surda que o seu marido estuprava sua filha e ela não sabia porque ela não escutava. E isso é tão recorrente. Quando eu fui trabalhar com a Brenda, eu me dei conta da minha ignorância que eu não sabia. Eu pedia desculpa, eu não sei a língua dos sinais. E aí a gente tem que saber falar inglês para poder se comunicar, mas não sabe falar com uma pessoa que é surda, não conhece a língua dos sinais. Então, como a gente começar a mudar esses valores também dentro de nós e no nosso entorno? Assim como a gente não conhece a língua tupi-guarani, a gente não sabe dos nossos ancestrais. A maioria das pessoas negras não sabem o sobrenome do seu avô, não sabem a história da grandiosidade desses povos que foram escravizados. Então, precisamos, sim, falar sobre isso de uma maneira mais aberta, menos pesada e reconhecendo a gente. Quando é que eu sou o que agride? Quando eu o que abuso? Quando eu humilho? Porque não adianta só achar que o problema está fora. E mais que tudo, Domício, acho que a gente precisa ser integral em todas as nossas ações. Sermos fraternos com todas e todas, cada vez mais. Bom, então, o projeto, como a gente falou, que é um projeto bem grande e aborda todas as questões necessárias para a reflexão no mundo que a gente vive, começa com a live nesse sábado... Diálogos para Acordar. A partir das 18 horas, Diálogos para Acordar. Na realidade, com os funcionários, o Relatos para Acordar. A live com a Débora Finocchiaro, com o Luiz Alberto Cassol, que também é diretor, o pessoal realizador audiovisual, que também é importante dentro do processo da realização audiovisual desse material também. E a Márcia Tiburi, escritora, filósofa, importantíssima também no pensamento contemporâneo. E a partir do dia 24, lançamento nas redes sociais e também vem aí uma série de lançamentos que é importante o pessoal acompanhar pelas redes aí também, todo o desdobramento desse grande projeto e também acompanhar aqui pela TVE que mais episódios do Confessionário virão por aí também. Débora, nosso tempo aqui estourando. Só dizer que é no Instagram, Débora, Finocchiaro, para vocês verem a live, meu Débora é com H no final e Finocchiaro, CCH e ARO. Sejam todas e todos bem-vindos e vamos juntos, né, Domício, porque essa luta é de todos nós. Para mudar essa sociedade, transformar o que está aí, não depende de um só indivíduo, mas de todo mundo em conjunto, vamos saber o que toca cada um de nós, cada um pode fazer. Débora, brigadão mais uma vez, satisfação e até a próxima. Bom, a gente segue a Estação Cultura de hoje com artes visuais, porque a gente está nos últimos dias para conferir o Mergulho Noturno, exibição em cartaz no Museu do Trabalho até o dia 30 desse mês. A Patrícia Salvadori visitou a exposição, conversou com artista visual Helene Tedesco e tu confere agora. Eu vou dizer, vai parecer assim como ela é exibida, mas, enfim, quando eu era pequenininha, quando eu estava no jardim, quando eu estava no jardim, quando eu estava na primeira série, quando eu estava na segunda série, tinha sempre muito essa, nos eventos da escola, os meus trabalhos meio em destaque, assim, e essa escuta de que, ah, essa vai ser artista, essa vai ser artista. No ensino médio, eu fui fazer um técnico em edificações, e a professora disse, tu está no curso errado, tu não vai fazer arquitetura, tu vai fazer um curso de artes, né? Um recorte da produção e desenho da artista Helene Tedesco. As séries estão expostas de maneira não cronológica de várias épocas. Desenhos todos abstratos, tratando o papel como matéria, algo bem da época dos anos 80, em que ela desenhava com técnica mista, usando muito grafite, betume, coisas que vinham da gravura. Na época desses desenhos, eu estava fazendo as primeiras performances que foram mostradas no ano passado na Casa de Cultura Marquintana, naquela exposição coletiva que nós fizemos lá. Então, tinha, sim, tem toda a razão, tem uma aproximação entre as linguagens, a performance, do vídeo, a fotografia, que passam pelo corpo, né? Acho que esse é um eixo central. E o outro é essa minha relação também com os lugares, né? Os desenhos mais recentes, mais recentes, os desenhos que eu estou apresentando aqui, na parede do fundo, a parede do fundo é de 2010, 2011. Então, já tem mais de 10 anos até, mas eles são muito diferentes do primeiro período da minha produção. Eles já são desenhos mais contidos, onde eu estou mais interessada no clima, na atmosfera gráfica, que tem muito a ver com os vídeos, né? Certamente com as fotografias também. O que era a tua linguagem do desenho? O que é que ela se transformou? Como é que permeou aí a tua carreira? Conta um pouquinho. Então, acho que de sair da falar que eu queria muito fazer uma exposição com o material de desenho que eu tinha guardado, né? São desenhos, tem alguns que têm mais de 30 anos. A mostra da artista, que também é professora no Departamento de Artes Visuais da URGS, inclui objetos, fotos e um vídeo. Elayne fez litografia no Ateliê Livre e é formada em desenho pelo IA. Depois de um curso de performance com Guto Lacaze de escultura, com Iole de Freitas, fez transposição dos gestos para o desenho. Esse material está guardado lá e ninguém vê. Então, eu tinha muita vontade de apresentar. e acho que o Museu do Trabalho é um lugar muito especial para essas exposições, mas com caráter mais despojado, digamos assim. Então, a minha vontade, e é isso que o Flávio, o curador da exposição, acabou desenhando comigo, foi de fazer uma mistura de diferentes tempos da minha produção. Então, esses desenhos lá de trás, eu vou até fazer um gesto bem largo, porque eles eram desenhos muito corporais, né? Com muita expressão do gesto, com muito trabalho na matéria, muita mistura de materiais bem abstratos, né? Onde não importava muito a figura deles. O que importava era a relação entre os materiais e a escala de como eu me via dentro do trabalho. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem mais música com o Marketing Pizzarelli Trio. É rapidinho e a gente já está voltando. e na volta tem mais música e na volta tem mais música Oh, it's wonderful It's marvelous You should care for me It's awful nice It's where it dies It's what I love Do you see? You are so affectionate You should care for me You may be loving it It's amazing Painting You would like to do it It's awesome A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Falou do Paulo que acompanhou a Elis Regina O Martin pensa muito nisso O conceito dele de swing Não é necessariamente o jazz Mas ele pensa também Toda música que swinga é swing Tem um balanço E a gente tem também essa própria questão do swing Muitas vezes a gente fala que no Brasil Em swing a gente pensa em outro tipo de música A gente tem relações diferentes Com o próprio título do ritmo Queria que você falasse um pouquinho Sobre as características dessa musicalidade Que vocês fazem também Conte-lhe um pouco sobre a swing music A história sobre a swing music Dos anos 30 e tudo Um pouco A swing music da grande banda Era a era da grande banda O Benny Goodman e o Glenn Miller E as pessoas da dança Eles tinham dança Eles se chamavam de dança E aí fora disso Vão pequenos grupos E cantores Como o Frank Sinatra Vão sair da banda de Tommy Dorsey E ele se tornou um crooner E as grandes bandas São essenciais em criar artistas Como o Frank Sinatra O Buddy Rich Era um ótimo drummer Foi na banda de Tommy Dorsey Como um grande drummer E ele se tornou sua própria entidade Então o swing Ele foi feito para as pessoas dançarem Era o entretenimento das big bands E claro Nem sempre você tinha espaço Para ter todo mundo lá Então foram surgindo os grupos pequenos E ele citou Que o Sinatra Ele surgiu a partir da banda Do Tommy Dorsey Teve o Benny Goodman Que foi super importante também Os cantores tiveram um papel importante Nessa questão da popularização do estilo Então quando a gente pensa em swing A pessoa estava dançando mesmo Era um pancadão da época Então você estava ali Dançando de verdade Então fazer o convite para o pessoal Seguir curtindo swing Para o pessoal dançar um pouquinho mais Hoje à noite Lá no espaço 373 A partir das 21 horas Para quem quiser estar assistindo o programa Aqui a partir das 6 horas Tem tempo de ir lá no 373 Mas se quiser comprar o ingresso antecipado Garantir Para não correr isso de chegar lá E estiver lotado Pode antecipar comprando ingressos Pelo Simpla Na plataforma Simpla Os ingressos também estão à venda De maneira antecipada E obviamente chegando lá E conferindo também o show lá na hora Queria agradecer a presença de vocês Um bom show para vocês aqui em Porto Alegre Um bom estado para vocês aqui na cidade Satisfação em tê-los aqui Pedir para vocês encerrar o Estação Cultura Com mais uma música aqui Enquanto eu me despeço Deixo vocês se preparando aqui Para fazer o som aqui Lembrando que a gente está numa quinta-feira Que é véspera de feriado Então Estação Cultura ao vivo Quer dizer, Estação Cultura inédito Volta só na segunda-feira Mas a gente tem ainda a nossa reapresentação Ainda hoje às 10h30 da noite E tu também pode rever esse programa Ou outros programas Acessando o canal da TVE no YouTube Certo? Sendo que hoje, né? O programa de hoje vai estar mais adiante Disponível para vocês Bom, um bom feriado para todos Um bom final de semana E a gente fica com um pouquinho mais De Martin Pizzarelli Trio E um bom final de semana Vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 Música